Muito amedrontado pra falar Pegue as fotos e segure bem Verdade ou consequência, fale em voz alta Use aquela evidência, saia correndo Lá vai um herói, observe o quanto ele vai Lá vai um herói, ele é normal Não é que o melhor vai sangrar Enquanto o resto desaparece Verdade ou consequência, fale em voz alta Use aquela evidência, saia correndo Lá vai um herói, observe o quanto ele vai Lá vai um herói, ele é normal Glória aos heróis Não abandona ninguém Glória aos heróis Tem um monte por aí Lá vai um herói, observe o quanto ele vai Lá vai um herói, ele é normal